Olá meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam ótimas, tá? Olha só, o vídeo de hoje é um vlog, tá? Então fica aqui comigo que eu vou já já pra loja, eu estou na minha casa Vou mostrar a vocês como é que eu saio da minha casa e já estou dentro da loja, vou mostrar a vocês Olha só meninas, vocês tem alguma dica aí desse tipo aqui de planta? Que essa daqui ficou seca, olha só, eu coloco água nela uma vez por semana, a bichinha murchou, ó Dá pra ver, tá vendo agora a florzinha dela tá intacta, aí são duas, a outra, ó, tá normal, ó Como ela tá linda, ó a florzinha que cuidou, mais linda, não é? Entendeu? Aí não sei porquê, uma murchou e a outra não, a bichinha, e eu agora todas as duas no mesmo tempo E elas ficaram assim, não sei porquê, olha só, eu tô saindo aqui de casa, tá? Aqui eu tô no meu banheiro e vou para a loja, que eu vou dar uma organizada por lá Olha só como é a vida de uma empreendedora que mora sozinha, ó Aí saí de lá, né? Do meu banheiro, aí já tô no quarto E agora eu vou passando por aqui, pela cozinha E ando mais um pouco e já estou na loja, olha só Tá vendo? É um pulo do meu trabalho, da minha casa para o meu trabalho Olha, é ótimo, né minha gente, trabalhar assim, pertinho de casa Deixa eu dar uma pausa aqui nesse vídeo Eu não sei qual é o look que eu coloco hoje nas meninas, eu já estou sem mercadoria, eu fiz pedido de mercadoria E tô chegando, tô chegando, tô esperando chegar, com fé em Deus, eu espero que chegue essa semana que vai começar agora, né? Aí eu vou colocar esse aqui, ó Meninas, como o tempo aqui tá chovendo, eu não sei aí na cidade de vocês, mas tá um tempo chuvoso aqui Aí eu vou colocar esse aqui, ó Que lookzinho lindo, olha É o cardigan E acompanha o vestidinho Que o cardigan você pode vestir com outras peças de roupa Tipo com calça, com saia jeans, com shortinho, regatinho, fica bem arrumadinho Aí eu vou colocar esse daqui, essa é uma peça versátil Ótima, maravilhosa Vou colocar esse em uma manequim Deixa eu ver o outro Esse daqui vou colocar também, é um vestido belíssimo, lindíssimo ele Vou colocar na outra E o da outra, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver E no busto, que eu tenho um busto também, vou colocar esse daqui Olha só, meninas, deixa eu bater um papo aqui com vocês Eu, a minha vitrine, eu gosto, tá aquela roupa ali Eu gosto de colocar assim É claro que fica muito bonito uma vitrine com um vestido, uma calça e uma blusa e outro vestido curto, tudo igualzinho, né? Mas tem um detalhe, nem sempre a gente tem todas as peças pra combinar, né? Porque vai vendendo uma, vai vendendo a outra e vai ficando aquela Aí sai a combinação E eu não gosto de colocar as manequins todas iguais, não Isso é uma coisa que é minha mesmo, entendeu? Sabe por quê, meninas? Porque a gente não somos iguais, não, entendeu? Não é porque eu gosto de um tipo de estampa que a outra pessoa vai gostar também do tipo de estampa Eu gosto de calça, a pessoa também tem que gostar Eu não tenho esse negócio comigo não, deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu coloco tudo variado, porque as pessoas têm gosto diferente, ó Porque tá ruim a iluminação aqui, parte do sol Do sol não, né? Assim, da claridade, porque aqui tá chuvoso Tô mostrando de costas aqui, porque vou mostrar lá na frente pra vocês verem Que lá na frente é muito claro aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem como é que tá As manequins, ó Dá pra ver? Deixa eu ver aqui Tá vendo? Um vestidozinho estampado, um macaquinho, entendeu? Um vestidozinho preto, ó Eu gosto de colocar assim, meninas Que as pessoas não têm o gosto igual, não Não são obrigadas também a usar igual É uma questão minha mesmo Olha esse vestido aqui, que lindo, ó Entendeu? Eu não gosto de colocar tudo igual A vitrine toda é igual E às vezes até mesmo quando eu tenho todas as peças Eu não coloco igual Porque são gostos diferentes, pessoas diferentes, né? Isso, então pronto, eu faço assim E vocês, como é que vocês fazem aí na vitrine de vocês? Porque tem que olhar sempre isso As pessoas são diferentes, não é isso? É, olha só As pessoas são diferentes Eu tenho um busto aqui na loja Que eu gosto de colocar ele no meio Eu tenho, na realidade, eu tenho três manequins Mas aí eu coloco só dois lá na vitrine Dois manequins E um busto Tá vendo? Eu faço assim Pra dar aquela diferenciada, né? Né, meninas? É bom, né? Porque fica... Antigamente eu colocava os três manequins lá E o busto aqui Mas eu achava feio Aí quando foi um dia eu disse Peraí, eu vou trocar isso aí Aí pronto, fica bem arrumadinho Bem bonita a vitrine fica Por isso que eu tô sempre... É, como é que se diz? Mudando, né? E assim De vez em quando eu vou tirar ele, o busto E vou colocar as três Agora, meninas Lembrando que isso é porque assim A loja aqui é grande E a vitrine é grande, entendeu? É bem... É larga, né? Ela é larga a minha vitrine E olha só Vou colocar este look aqui nela Vamos ver se ela vai ficar bonita Esta menina aqui O que, minha filha? Claro que tem aquelas lojas chiques lá no... No shopping, né? Que só coloca todo igualzinho É bonito? É Mas aí é questão de gosto, né? Cada um tem o seu Eu gosto de colocar assim Olha Que lindinho esse daqui, ó Ignora o barulho da moto que vai passando Ficou lindo, não foi? Tá vendo? Vou vestir a outra Para a gente ver como é que ela vai ficar E aqui tô eu com ela Essa daqui É a que mais me dá trabalho, olha Vou trocar o vestidinho dela Essa menina me dá muito trabalho Isso aqui é um vlog, tá meninas? Porque eu sinto saudade de vocês, entendeu? Aí eu gosto de estar sempre por aqui no canal Não sei se vocês sentem saudade de mim, meninas Vai logo curtindo aí, tá? Dando um joinha Se inscreve no canal Que aqui eu trago um vídeo de muitas coisas aqui E outra coisa também Vai chegar a mercadoria Vou fazer um vídeo top aqui pra gente Vocês vão ver Da chegada das mercadorias Cada roupa linda que eu pedi Vocês vão ver Se inscreve aqui no meu canal, tá? Dá uma olhadinha aí Que tem um vídeo aqui O tu pela minha loja Maravilhoso Tem o tu com as medidas dos móveis aqui Os meus móveis são todos de paleta Aqui da minha loja Então Dá uma olhadinha aí, tá? Pra não perder nenhum vídeo Aperta no sininho, viu meninas? Porque vocês Tô notando que vocês Que já são inscritos aqui no canal Não tão voltando pra assistir os meus vídeos Porque não apertaram no sininho Pra receber as notificações, né? Aperta no sininho aí, tá? Eu vou mostrar pra vocês, meninas Olha só O modelo desse vestido Ele é Transpassado É envelope Lindo Belíssimo Repara só Como vai ficar aqui nessa manequim Vou mostrar pra vocês Deixa eu botar assim Que já Dá uma boa adiantada aqui É lindo Olha Vocês vão ver Muito charmoso Vieram Três dele Estampas diferentes Sabe? E Graças a Deus Foi vendido A gente dá graças a Deus Quando a gente Comprar uma peça bonita Que ela Sai logo Agora É a primeira vez que eu vou botar esse aqui Esse Essa estampa aqui Pedir a Deus Que ela Saia logo Olha só, meninas Como ele é lindo Deixa eu terminar Deixa eu colocar logo o braço deles Porque aí vocês vão ver como ele ficou Vem ver a beleza que ficou, meninas O vestido Olha só Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha Que lindo que ele é Ó Belíssimo, né? Tô aqui no provador agora Coloquei aqui Ela Olha só Como eu falei pra vocês Olha a beleza desse vestido Ele é Envelope, tá? Ele envelopa todinho aqui, ó Aí Fica assim Essa belezura Tá vendo? Que lindo Um charme Sem falar do material Que é maravilhoso, meninas Olha só, meninas Deixa eu falar pra vocês Eu tava aqui sem fazer nada Vou fazer um vlog Pra conversar com as minhas amigas Aqui do canal, tá? É Porque assim É Vocês Eu tenho certeza que vocês Já terminaram o almoço Até já almoçado, né? Hoje é domingo E eu tô aqui na loja trabalhando Porque assim Além de eu ter o meu trabalho Daqui da loja Eu ainda tenho o meu trabalho do youtuber Que é produzir conteúdo pra vocês Eu gosto de estar aqui com vocês, meninas Eu ganho alguma coisa? Claro que não Mas eu gosto de estar aqui com vocês É uma coisa que eu gosto Eu gosto de gravar vídeo Eu gosto de estar aqui Então Fica aqui comigo, tá? Meninas Por favor Não me abandonem E olha só, meninas Vou vestir o look da outra aqui, tá? Vocês vão ver Como vai ficar Lindo Belíssimo É um vestido Aquele que eu falei Que é o cardigan Com o vestidinho Vai ficar lindo É lindo esse look Eu tenho um look desse Fiquei com um pra mim E eu amo Olha só Olha o vestidinho Tá vendo? Aí vou jogar aqui O cardigan nele pra vocês E olha só a elegância Que ela ficou com o cardigan, meninas Olha O vestidinho Coladinho E o cardigan É um charme, né, meninas? Olha só pra isso Que coisa mais linda E o cardigan